Música No finalzinho do ano de 1905 ele faz um concurso para a cadeira de antropologia do Museu Nacional do Rio de Janeiro, ele passa nesse concurso e em 1906 já está estudando os sambaquis do litoral do Rio Grande do Sul. Então eu diria que com o Roquete se dá, através da sua experiência no Museu Nacional do Rio de Janeiro, se dá a passagem de uma antropologia física para uma antropologia cultural. Essa nova matriz interpretativa representada por esses intelectuais, vamos dizer o seguinte, olha, o Brasil tem jeito sim, tem jeito. Qual o jeito do Brasil? É instrução. Música Música Música